Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui estamos, num vídeo gravado e não ao vivo, para falar dele. Marcelo D2! Tem uma coisa que o Marcelo D2 não fez ainda, mas que tu já pode ir fazendo, que é se inscrever nesse canal, deixar o like, me seguir nas redes sociais, porque assim, ó, depois que o D2 eventualmente fizer isso, tu vai poder dizer não, eu fiz isso antes do D2, eu sou um grande pioneiro. Assim tocam os meus tambores. Meus tambores em caps lock. O que começa essa parada toda foi que pandemia, como todos sabemos, ali no inicio de março... Não parece que todo mundo sabe, mas tudo bem. Começou ali no inicio de março e ele foi convidado, né, porque o cara tem fama, afinal de contas. Tem fama. Convidado pela própria Twitch a streamar o acordo, de acordo com ele mesmo, que era 6 horas por dia, ao máximo de 24 por semana. Tá. Então quando ele começou, ele viu ali o ambiente e se familiarizou e pensou vou fazer um disco daqui. Certo. Esse disco se chama assim, tocam os meus tambores com essa capinha bem whatever ali. Aham. Acabei de tirar daqui, mano. É, mas é uma capa com cores gritantes e tal. Realmente, se tu vai ali na aba novidades ali do Spotify, realmente ela grita ali, ó. Mas como arte, D2, assim, é uma capa de qualquer cara, na minha opinião. Ah, mas assim, vamos ser sinceros. Qual é o disco do D2 que tem uma capa top? É, bom. Esse disco, ele é tão internético, o Twitch, tão a ver com esse rolê de fazer ao vivo, que a primeira faixa, ele já tá falando diretamente com quem estava no chat. O bem-vindo ao Meus Cria ali, ele tá falando que o bagulho não seria a mesma coisa sem vocês e tal. É. E aí na Twitch que ele tá se referindo. É uma intro. Soa como uma intro, a voz do D2, soa gigante. Tá ligado? Mas realmente, dá pra ver que tudo que ele queria, tipo, tudo que ele queria fazer era, porque deve ter surgido, eu não tava vendo as lives, né? Deve ter surgido esse papo aí de Meus Cria, ele queria falar Meus Cria na música. Exato, exato. Tipo, a música é um saco, assim, sem tamanho. Parece o início de live, de tão chato que é. É, exatamente, tá esperando a galera entrar. É muito ruim, cara. A abertura, tipo assim, eu não vou ficar só dizendo, ah, é chato e tal. Não. Velho, a voz dele tá batendo, tá ligado? É muito, muito, muito reverb, delay e tal. Tá chato no sentido de muita repetição de coisas, assim, e aí como ela não dura 30 segundos, ela dura 2 minutos, ele começa a rimar ali, só que tu parava a pensar e não tava falando sobre nada. Sabe uma coisa que eu achei muito estranha, cara? Que ela tem um... Todo o Zed Lib é tipo, parece... aqueles velhos tentando fazer rap, que é... Ha ha, he he, yeah, sabe? É, cara. É muito estranho, velho. Tipo, um Zed Lib meio comercial da Fox Kids, assim, não tô entendendo qual é que é a pegada, tá ligado? Pois é. E esse lance dos reverb, porque tá tão grande o troço, só que tá meio quadrado. Tu vê, assim, o tracklist do bagulho, tu fica, caralho, olha quantos feats essa porra, entendeu? É gigante, é gigante ali. Se a intro não começa tão bem a romper o coro que é a primeira faixa, que já tem ali a créditos dessa cidade... Eu vou ler aqui, tá? Vai. Vejo o Sarah Marçal, BK, nosso querido, Baco, Exu do Blues, Grande e Annelise Assunção. Eu achei que pra tanta gente, foi pouca música. De falar assim... Mas sabe o que eu discordo de ti? Eu acho que essa é uma das melhores músicas do disco. Sabe por quê? Porque vai se valer, tipo, cara, beleza, tu tem uma faixa de rap com um monte de gente, né? E qual é o recurso clássico do rap pra fazer isso? Um pedacinho pra cada um. Um pedacinho pra cada um. Exatamente. Tu tem uma galera, claro, tu tem alguns momentos que tem mais de um fazendo e tal, tu tem ali a... Eu acho que a Annelise, que participa mais do refrão, ou é o Sarah Marçal, agora eu fiquei na dúvida. Porque eu não acompanho o trabalho solo de todo mundo aí. Tu tem uns trechos ali de cada um deles e eu acho que ficou interessante porque a música não é gigante. Porque se tu fosse dar música pra todo mundo, muito espaço, a música ia ficar quilométrica. Não que as músicas do D2 sejam músicas curtas na sua essência. Mas essa ia ficar gigantesca. Eu acho que... O menos é mais, entendeu? Eu acho que eles podaram bem. Eu acho que o beat faz muito sentido. Sacou? Não só porque é uma batucada, o nome do disco é Assim Toca Meus Tambores, mas porque nessa música eles vão estar ali falando entre muitas coisas sobre negritude. Claro. Sacou? Então eu achei que deu um match, assim, e realmente é uma música fácil de se ouvir. Tá ligado? Eu achei os versos dos feats muito questionáveis, cara. O do BK realmente me deu sono, assim. E isso vindo de um disco que tinha vários dele, né? Mesmo que vocês não viram, o vídeo tá aqui, ó. Ali a terceira, Quartas 20, mais uma grande referência à Twitch, que era um quadro dele na Twitch. Quartas 20, tipo, era um rolê que tinha lá. Agora esqueci exatamente o que era o programa, mas era um programa. Essa Quartas 20 mesmo, eu também achei ela um pouco mais palatável pra outros, só fãs de Marcelo D2, assim. Sim. Saca? Mas pra mim, nesse primeiro momento do disco que não abre, assim, esponteante, A Verdade Não Rima é um oásis salvando, assim. Cara, A Verdade Não Rima é um hit pronto do D2, assim. É. Tipo, é uma faixa que vai gritar Marcelo D2 de todos os lados, né? Ele vai pegar esse trecho da da música Onze Fitas, é? Que é da Elis Regina, quer dizer... Ficou famosa com a Elis Regina. Ficou famosa com a Elis Regina, com a Maria Rita também. Não funciona bem o som, eu achei, assim, como o som... É, eu acho que... Porque, assim, é clichê essa faixa, mas nem todo clichê é ruim, entendeu? Eu acho que aqui o Marcelo D2 explora o melhor lado dos clichês dele numa faixa surpreendentemente curta. É, e no momento que o disco precisava, cara. Esse precisava definitivamente porque eu acho que as parcerias aqui... Tá certo que, assim, ó, Malungo Forte foi uma outra que eu achei legal também. Tu achou? Achei que convenceu ali o beat, por exemplo, acho que de todos esses tão aleatórios que tem, que tem uns beats meio assim, meio assado, dos aleatórios, esse aqui foi um dos que eu gostei mais, entendeu? Eu achei engraçado... Malungo Forte é que tem as guitarrinhas, né? Isso. Ah, é que aí já chama atenção da galera porque o D2, né? Tipo, pô, D2 mais guitarras ali, né? Ah, claro, funcionou, funcionou bem, eu achei. Eu também percebo que... Não sei se isso foi uma impressão minha, mas os beats eles estão todos muito graves. Parece que foi até cortado, agudo fora, assim, porque o beat ele tá bem... Sabe? Meio que no geral. E essa Malungo Forte, ele tá rimando um pouco acima da média, porque ele também, em vários momentos, diz que ele faz umas coisas tipo, ainda com ainda, tá ligado? E não que eu seja a polícia da rima, mas tipo... Mas é que essa música, ela é muita encheção de linguiça. Tipo, esse beat aí com essa guitarra, ela é pra fazer uma referência tanto ao Planet Ramp quanto à Nação Zumbi, que é uma das maiores referências do D2 desde sempre, tá ligado? Mas é uma encheção de linguiça, tá ligado? É uma música que ninguém vai se lembrar, sacou? Eu também acho, eu também acho, até porque... Porque de novo ele não tá falando sobre nada, cara. De novo ele não tá falando sobre nada. Eu acho interessante também como quando... Ou ele tá sendo tão vago que tu não tá entendendo direito onde que ele tá indo, ou ele tá fazendo o equivalente da banda pop punk de 30 anos de ficar cometendo de escola. Por exemplo, lá no final do disco que tem a Magrela 87, ele, eu não sei, cara, senti dele uma vibe e ele meio que querendo passar... Ele tá desesperadamente querendo dizer que ele é das ruas, entendeu? Mas é que... E essa Magrela 87, já que tu pulou lá pro fim do disco, é uma música horrível. Porque a voz do D2 tá soando muito esquisita, cara. Cara, ele tá tentando... Ele realmente tá impostando a voz dele como se ele fosse outra coisa, E a produção de voz ali não ajudou, assim. Eu achei que uma coisa que esse disco sofreu muito é justamente na produção de voz, cara. Porque tu pode fazer qualquer coisa ao vivo, né? Qualquer coisa que tu quiser, em qualquer ambiente que tu quiser, mas eu acho que a voz, principalmente, assim, não dá pra ser tanto no improviso. É. No improviso no sentido de produção, né? Não que ele tenha improvisado as rimas, mas assim, tipo, ah, vamos gravar aqui, depois mete uns efeitos e resolve. Porque não resolve. Aqui eu achei muito claro, assim, em todos os momentos do disco, que a voz tá batendo nas paredes e voltando sem tratamento e tá estranho. É, claro... Não, pra mim o que tá claro aqui, na verdade, é que o importante era muito mais a jornada de fazer esse disco do que o disco que ia sair. É. Ainda assim, temos pérolas, cara, porque faixa 6, esse tambor do Senhor da Alegria, pra mim, é tipo um grande momento do disco. É bom, é bom, é bom. Achei muito irado. Bem representado. E soa super bem. A faixa que tem o crioulo, ele tá lendo um texto que eu vou ter que colar aqui do Luiz Antônio Simas, ele tá interpretando esse texto, né, dessa história, né, do tambor, o Senhor da Alegria. Muito forte. A ambientação instrumental, acho que aí quem bolou foi o D2. Quem bolou foi o D2, isso é ótimo, né? Veja! Enfim, saiu totalmente sem querer. O ponto é, cara, essa faixa aqui é brilhante, assim, se eu tivesse ouvido só essa música como um preview da parada, eu ia ter dito, mano, esse disco vai ser irado. Tá ligado? Não foi o caso. Mas é, cara, mas perceba, tá ligado, que até aqui, o que que eu curti? Curti, é, a verdade não rima, que é o clichê do D2 ali, tudo bem? Sim. Curtiu o tambor, o Senhor da Alegria, e curti, rompeu o coro. Ou seja, as músicas que cabem num conceito D2ístico ali, são músicas que até então eu tô curtindo. O experimentalismo do D2 não tem me interessado tanto, tá ligado? E, digo, e enfatizo, isso não é uma coisa esperada. Sacou? Porque alguém pode já chegar e comentar assim, não, mas ele tá realmente fazendo uma parada totalmente experimental e tal. Que é solto, e balabrar. É solto e podia não dar certo, mas assim, se tu olhar pra história do Marcelo D2, ele é o cara que pensou fora da caixa a carreira inteira, experimentou e deu certo. Começo da carreira dele, Planet Ramp, era uma banda de rock pesado com três MC, tá ligado? A carreira solo do D2 numa cena onde quem era grande era Racionais, era Facção Central, era Sabotage, ou seja, rap bem de periferia, um rap bem pesado também, sacou um rap muito de denúncia, o D2 consegue mandar a sua real dos fatos, consegue fazer a sua denúncia, consegue dar o seu ponto de vista, só que fazendo isso de uma maneira muito, muito mais pop, muito mais de fácil assimilação, muito mais pra cima, muito mais pra frente, muito mais festa, muito mais samba, tá ligado? Marcelo D2, o cara que na hora que disse que ia gravar um acústico em MTV, todo mundo ficou tipo, como assim rap acústico? Hoje em dia a galera já quer até esperar isso. Mas como assim rap acústico? O que ele fez? Chegou com o maluco fazendo beatbox e gravou um disco, ao vivo, irado. Marcelo D2, grande fã de Bezerra da Silva, grava um disco inteiro e faz uma turnê que faz sucesso no Brasil inteiro fazendo tributo a Bezerra da Silva, você tem que marcar o D2 e nem canta direito e fica irado. Então assim, me desculpe, mas eu ouço falar que o D2 vai fazer um disco ao vivo na Twitch, sabe, improvisando ali, fazendo o que sair na hora e experimentando, sim, eu espero que fique bom. Eu realmente esperava que ficasse bom. Eu achei que ficava bom também, mas o resultado aqui eu acho que tem mais erro do que acertos e muita coisa que a empolgação da hora justifica, assim, e daí depois o foda da empolgação da hora é que se tu não tá lá, é difícil de tu te contaminar, né, de tu ficar contagiado que nem o Covid-19, por exemplo. É, tipo, tu tem uma faixa tipo é manhã que é uma faixa quase boa. Sabe por quê? Porque ela começa, ela é outra daquelas faixas que vai gritar Marcelo D2 pra tudo que é lado. Estilo de flow do D2, bem marcado, estilo de letra ali, um beat que combina com o D2. Aí entra a participação da Luísa Machado, é isso. E aí parece que ela vai cantar, tipo, o refrão da música. Só que não acaba a parte dela. Ela continua cantando, e a música vira uma outra coisa. Ou seja, claramente, isso aqui é uma ideia inacabada. É. É uma ideia que faltou ser lapidada. Então isso aqui me entrega. Eu, como sei das lives, eu olho pra isso e digo, tipo, não, beleza. Eu entendo por que isso aqui está assim. Perdoa, entre aspas, não é meu papel perdoar ou não, na verdade. Mas assim, não começo a gostar só porque eu sei do contexto. Sim, não dá pra se convencer só porque foi feito de um jeito. Agora sem o contexto aqui, inexplicável. Desculpa. Eu achei a última faixa uma coisa muito desnecessária também. Claramente, foi pra juntar a figura. Sabe o que que é? Foi pra trazer o Jonga. Essa faixa é porque ele tem o contato do Jonga no telefone e ele sabia. Eu posso ligar pro cara que ele vai fazer um feat comigo. E o Jonga é um rapper que, hoje em dia, tá muito mais na boca da juventude do que o D2. Não que eu ache que eles tenham querido se promover, mas eu acho que ele ia achar, acho que ele achou e provavelmente achou certo que a galera que era público dele na Twitch ia achar irado. e ainda com o filho dele na faixa, entendeu? Então, tá tudo ali, tipo, esse disco, cara, na minha opinião, ele funciona muito melhor na teoria. Tu olha as faixas, sim, tu olha a track list, tu pensa, oh, foi feito em live, entendeu? Tudo na teoria é lindo. É. A execução é muito, muito inconsciente. Eu acho que tipo assim, se o Marcelo D2 tivesse lançado um EP só com a nata disso aqui e tivesse, tipo, depois lançado pro YouTube, pra Netflix, tipo, um mini doc, uma parada, né, e aí tu ter uma trilha sonora estendida com as músicas que não foram pra esse EP e talvez contar o porquê ou coisa assim, eu acho que isso ia ter sido um gol de placa, tá ligado? Como não foi, como ele optou por lançar esse disco assim, eu digo sem medo de errar que isso ia ser a pior release da carreira do Marcelo D2. Eu acredito, eu acredito, eu acho que é um pouco injustificável tentar convencer do contrário, que se você discorda, deixe aí nos comentários. Espero que o D2 veja esse vídeo e não leve pro pessoal, ou leve também, mas divulgue o vídeo pra que a gente consiga levar alguns dólares pro pessoal. É isso aí, pelo menos uns três. Se você discorda da gente, argumente, mas mantenha o respeito. Tamo junto. E aí e aí e aí e aí e